E aí, tudo bem? Eu vou contar uma história pra você. Em 2016, eu e meu amigo Luiz iniciamos uma pedalada pela Amazônia a fim de conhecer o Brasil e realizar práticas de educação ambiental pelas escolas do país. E deu certo! Eu pedalei por três estados do país durante 11 meses. Conheci e vivenciei muita coisa. Mas se você me visse montando a bicicleta no aeroporto de Altamira, no Pará, onde iniciamos o trajeto, daria nem pra acreditar. Eu não sabia montar a bicicleta que eu trouxe no avião e havia uma corrente solta que não encaixava em lugar nenhum. Mas enquanto eu monta a bicicleta, gostaria que você pensasse comigo em um assunto. Quando eu peguei o avião em São Paulo em direção ao Pará, eu tinha certeza de uma coisa. A seca que assolava Cantareira em 2015 não me pegaria na Amazônia, uma das regiões que mais chove no planeta. Mas o que eu gostaria que você pensasse comigo é, será que a floresta amazônica tem a ver com as chuvas que acontecem no restante do Brasil? Será que a redução das chuvas na Cantareira e a seca que a cidade de São Paulo enfrentou estão ligadas ao aumento do desmatamento na Amazônia? Qual é a sua opinião? Mas antes de você emití-la, gostaria de apresentar a teoria dos rios voadores. Essa teoria ocorre da seguinte forma. Os ventes sopram do oceano para o continente, em direção à Amazônia, levando muita umidade. Ao chegar na Amazônia, eles trombam com a Corilheira dos Andes. Não tem como passar a Corilheira dos Andes, então o que acontece é que eles derrubam toda a sua umidade traseira do oceano sobre a floresta amazônica. Por sua vez, a floresta realiza a evapotranspiração, retira com a raiz a umidade do solo e coloca de volta na atmosfera pelas folhas. Esse ciclo ainda tem um terceiro ponto. Como esse vento é contínuo, ele é desviado para as regiões sulas, e sudeste do Brasil, onde provoca chuvas. E aí, o que achou? As ações humanas na floresta podem realmente modificar o regime de chuvas no restante do país? Enquanto você pensa nisso, eu vou sair do aeroporto empurrando a bicicleta, porque eu não consegui montá-la. E aí, Marção? Belezeira? Estamos batendo quase 200 km de pedalada já do turcurso. Estamos chegando em uma casa que a gente descobriu que tem aqui no quilômetro 30, que vai fornecer um pouso para a gente. Está indo bem, está tudo bem. Pegou a primeira junta da Amazônia. Está indo legal. Estou feliz. O projeto vai dar certo. Vai quelando o Brasil, a Amazônia. A parte da vegetação está mais seco nesse ano aqui que os outros. Esse ano aqui, a gente só pega fogo. Aqui no rumo de gelada, é uma coluna que tem aí. Chegou o morrer gato de fome de sede. Ah, é? Lá é menos água do que aqui. Morreu gato de sede. Achei que só isso acontecesse no Nordeste. Pois é, não. Aqui já aconteceu esse ano. Esse ano aqui. Então realmente está mais seco, está mudando. Está mais seco. Foi esse... 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 Esse sequidão... Achacou o Pará todo. O lugar que não tem água, o povo desprevenido, não tinha tanha, que não tinha feito... Feito de um gado bebê, mas o lugar de sede ficou. Mas aqui não precisava guardar água, sempre teve muita água. É, água demais, mas faltou lá. Porque lá é tudo prano, né? Aqui não, aqui onde tem uma serra, tem uma água. Onde tem uma serra, tem uma água. Mas pra lá não, pra lá é prano assim, reto. Aí a água é pouca. E o senhor acha que está chovendo menos esse ano? Isso, porque a chuva... Quando eu cheguei aqui pra agora, a chuva diminuiu aqui a metade. Chegou na década de 80. É, 86. Depois da notícia que o senhor Gumercindo me deu de falta de chuva na Amazônia, comecei a ficar preocupado. O volume de chuva não estava menor somente em São Paulo. Teve gado morrendo de sede na Amazônia. Eu fiquei realmente muito preocupado. Comecei a conversar e procurar pessoas que já se preocuparam em tentar defender a floresta para entender a importância da Amazônia. Procurei e achei. E achei alguém que realmente se preocupou com a floresta. Galera, estou no meio da floresta amazônica. Onde a Dorotts tem aqui o centro que ela tinha aqui na Amazônia. Eu estou sozinho. Não tem mais ninguém aqui agora. Nesse momento saiu todo mundo. Cara, eu estou cagando de medo de ficar aqui. Em todo lugar que você olha tem um barulho novo, diferente. Você vê umas coisas correndo assim, você não sabe o que é. Eu estou apavorado. Eu vou sentar aqui do lado da Dorotts tem. Vou ver se ela me protege. Porque eu estou com muito medo de estar no meio da floresta amazônica. Pensei que talvez a Dorotts tem pudesse me proteger. Mas ela não conseguiu proteger nem a própria vida. Foi assassinada por lutar pela preservação da floresta e dos povos que nela habitam. Por que será que as pessoas que tentam defender a floresta amazônica são assassinadas? Você tem ideia de como é o mundo amazônico? Dorotts tem, Chico Mendes e talvez várias outras pessoas que lutaram para proteger a Amazônia e morreram e a gente não conhece pela mídia. Vamos conhecer um pouco desse mundo amazônico. Cara, olha aí, uma ponte inacabada, simplesmente um descaso, não é verdade? É uma ponte inacabada e os caras devem botar uma brida pelo menos, não fazem a ponte e fazem o atoleiro. Conseguem fazer o atoleiro. Que país é esse, mano? Você está aqui desde quando? Desde ontem, 5 e meia da tarde. E agora são? Eu creio que 24 horas, quase 5 horas já. Isso é uma rodovia federal, né? É, diga-se de passagem, né? É um país que não tem ordem. Não aparece nada, não aparece fome lá, água, bebê, bebê, bebê. Joga na mídia, isso aí, ó. Vamos jogar. O mundo amazônico é lindo e fascinante, mas como você viu aí, um pouco tenso. Preservar floresta, queimar florestas, sei lá. Eu estou preocupado com o fato do desmatamento realmente modificar o regime de chuvas das grandes cidades do Brasil. Talvez esse documentário tenha gerado mais perguntas do que respostas até agora. Pois é, é isso que acontece muito quando se exige senso crítico. Por falar nisso, gostaria que você visse um pouco do que foi feito e dito nos últimos meses sobre a floresta e construísse uma visão crítica sobre o assunto. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Ricardo Galvão, foi demitido após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil. A exoneração foi anunciada depois de uma reunião de Ricardo Galvão com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. As informações ambientais têm uma repercussão enorme fora do Brasil. Nós temos uma área também muito grande, a região amazônica, é cobiçada pelo mundo todo. O que nós fizemos foi verificar o quanto dessa informação de fato é procedente, por que é e em que parte não é e quais são as explicações. É importante ver que os dados do INPE são calculados com uma metodologia e são colocados os resultados de acordo com essa metodologia. Os resultados estão lá e são resultados confiáveis. Agora, como você usa esse resultado para expressar alguma coisa, mas isso não quer dizer que os dados sejam incorretos. Os dados estão lá e são dados de alerta, são utilizados para isso. E o DETER manda esses dados para o IBAMA. A ideia é que o IBAMA vá lá. Esses dados sobre o desmatamento da Amazônia, feitos pelo INPE, começaram já na meada da década de 70 e a partir de 1988, nós temos a maior série histórica de dados de desmatamento de florestas tropicais respeitadas mundialmente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Fudida Sem ligação, sem telefone, sem avisar a minha mãe que eu estou bem. Estamos aí. Vai que lá do Brasil, por mais educação no trânsito e consciência ambiental. Tchau, tchau. Tchau, tchau.